Inovando o mercado de proteção veicular, amanhã de quarta-feira foi marcada pela grande inauguração da Prime Card em Caratinga. Tudo que for feito aqui neste lugar, neste ambiente, pedindo ao Senhor, ó Pai, que guarde todas as pessoas que entrarem e saírem aqui deste lugar, possam sentir a presença do Senhor aqui também, ó Pai. Nós te damos graças por esse feito na nossa cidade. Como atriz em Maiuaçu, Prime Card chega a Caratinga com o objetivo de expandir negócios e trazer grandes benefícios à população da cidade e região. Já atuamos aí em Maiuaçu desde 2021, com uma estrutura bacana lá. Desde esse tempo a gente vem aprendendo cada dia, organizando, trazendo conhecimento cada dia mais, e agora a gente decidiu que chegou a hora de começar a ampliar os nossos negócios. E aí nós decidimos e optamos pelas referências que tivemos, pela praça que vimos aqui, o movimento da cidade, o histórico da cidade, né, comercial aqui. Nós decidimos vir para Caratinga. Estamos aqui hoje no escritório aqui, a oportunidade apareceu para nós, Maria Lina aqui, juntamente com nossos parceiros aqui, o Dijama, que procurou aqui, apareceu conosco aqui, o Gustavo também, o escritório nosso já está funcionando, já tem alguns dias. Hoje nós viemos pedir a palavra de Deus para começar com o pé direito. É uma cidade muito promissora, eu já conheço Caratinga de outros tempos, na época ainda que eu joguei aqui na América, na época que eu estudei aqui na Facicom. Caratinga é uma cidade com a irmã de Maiuaçu, os empresários se relacionam e falam muito bem, né. Então, esse é um dos grandes nossos objetivos, é fincar a nossa empresa, nossa cidade promissora, uma cidade de muita credibilidade e que tem um potencial muito grande econômico. E a gente vem para Caratinga para somar, não só Caratinga, mas outros lugares das regiões aí, que a gente vai aumentar o nosso fluxo de penetração no mercado. Mas aqui a gente vai fazer um trabalho especial, porque a praça aqui é muito boa e eu tenho muita amizade aqui, eu e o André, que é meu sócio, eu e o Yuri, a gente tem uma amizade aqui e o pessoal pode esperar um bom trabalho da gente. Para a MCard, é a solução em proteção veicular, protegendo contra furto, roubo, acidente, terceiros, entre outros. Contando ainda com assistência 24 horas, táxi, chaveiro, uma comunidade a você motorista e o principal, economia para o seu bolso. Para a MCard, é uma associação, igual eu falei, de proteção veicular, com os benefícios aí de acidente, furto, roubo, incêndio, fenômeno da natureza, terceiro, vidro, carro, reserva, temos assistência 24 horas em todo o território nacional, temos nossa própria central, hoje o escritório nosso, a base é Imanhão Açú, igual eu falei, igual nós estamos crescendo para cá, para um escritório mais comercial e fazendo parcerias com a cidade também, que nós precisamos do apoio da cidade aí, no que tange a parte de oficinas, assistência 24 horas, guincho da regional aqui, para a gente vir e também precisar de Caratinga, e a gente precisar de mais do povo aqui, que ele venha conosco aqui, venha nos conhecer, fazer um aviso de escritório, fazer uma cotação, nós temos uma cotação personalizada, o atendimento nosso, a empresa é regional, é daqui, então tudo é mais fácil de resolver, né, quando a gente fala assim de, desses tipos de produtos, né, a gente já liga no 0800, na central, vai ter que a complicação de falar, hoje não, hoje nós fomos aqui, é fácil resolver, a gente conversa direto, vocês conversam direto conosco, nós estamos de portas abertas. Valério Pena, proprietário da Calpem, prestigiou a inauguração. Ele destacou a importância do estreitamento de laços entre empresários da cidade de Manhoaçu com a população de Caratinga, pontuando a receptividade da população e o mercado pujante da cidade. Eu sou da Calpem, nós já temos há 20 anos que estamos aqui em Caratinga, então lá atrás fizemos a opção de escolher Caratinga devido às oportunidades do mercado, a oportunidade de fazer negócio, né, há 20 anos atrás e até hoje nós somos muito bem recebidos em Caratinga, somos de Manhoaçu, então criou-se raiz aqui na cidade. Então, por que Caratinga? É uma cidade muito receptiva, onde tem bons amigos, bons colegas, bons parceiros, né, e excelentes clientes. Então, Caratinga, ela se diferencia pela essa boa receptividade. E nós também de Manhoaçu temos boa receptividade para o pessoal empreendedor de Caratinga, que também investe em nossas cidades. Então, a recíproca é verdadeira, é um contribuindo aí pelo desenvolvimento da empresa do outro. Então, realmente é uma união entre as cidades que faz total diferença e beneficia, tanto Manhoaçu quanto Caratinga. Com certeza, tudo que tem diálogo e um bom relacionamento, tem tendência a todos escolherem benefício disso. Você é o convidado especial a conhecer de perto a empresa e os preços especiais ofertados. A Praimicard está situada na Praça Dom Pedro, número 95, edifício Maria Lina, sala 27, no centro de Caratinga. O escritório nosso aqui é no Maria Lina, o edifício Maria Lina aqui no centro. Nós vamos trabalhar aqui no horário de 8 às 18, os horários de cotações. A central nossa é 24 horas, 7 dias por semana, então, em caso de sinistro, assistência 24 horas. A gente tem uma central 24 horas, 7 dias por semana. E as cotações aqui na cidade, com o Djalma e com o Gustavo, no escritório Maria Lina, de 8 às 18. E as cotações aqui na cidade, com o Gustavo, no escritório Maria Lina, de 8 às 18.